Oi, caralho! Bem-vindo ao maior slingshot do mundo! Caralho, o tallest? Que que ele falou? Ele falou que é o maior slingshot do mundo. Para sua segurança, mantenha sua cabeça em trás. Segura-se para as barras. Você está bem? Sim, sim, sim. Ele falou que isso aqui é o maior... Ai, vai porra! Ele falou que isso aqui é o maior do mundo! Ai, caralho! Eu tô fazendo mal. Eu tô fazendo mal. Ai! Me deixou. Cara, ele falou que isso aqui é o maior do mundo. Ai, caralho! Cala a boca! Ai, nossa! Ele falou que isso aqui é o maior do mundo! Como eu tô fazendo isso? Ai, meu! Segura! Caralho! Eu não tô fazendo isso! Eu não tô fazendo isso! Ai! Meu Pai amado! Vai, aproveita! Jesus Cristo, eu te amo, Pai! Deus me livre! Amor! Ai! Senhor Jesus! Será que a vida é boa? Deixe-me ir! Em nome do Senhor Jesus, caralho! Em nome do Senhor Jesus, vai! 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 Ai, caralho! Ai! É agora, meu! Vai! Eu tô fazendo isso! Segura! Ai! 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 Caralho! Caralho! Vai se fuder, Pai! Caralho! Porra! 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 O nome do Senhor Jesus pai tá arreprendido O nome do Senhor Jesus pai tá arreprendido O nome do Senhor Jesus... Passou? É muito de boa Cara, é muito de boa, olha que lindo O nome do Senhor Jesus pai tá arreprendido O nome do Senhor Jesus Deus porra O ai caralho Pó É muito de boa Caralho É muito de boa Caralho Caralho que lindo Pô, é muito de boa. Nossa, caralho, vai se fuder, porra. Eu iria muito de novo, é muito tranquilo. Ai, não vou, pra caralho, cê é louco. Nunca mais tá arreprendido, em nome do senhor. É muito de boa, mano. Ai, nunca mais na minha vida. É muito tranquilo, é muito tranquilo. Gente, muito tranquilo. Meu Deus. Foi uma gostosinha. Fui orando o caminho inteiro. Foi uma gostosinha. Não dei nem dor de barriga. Sabe, não... Nossa, foi muito de boa. Muito tranquilo. Nossa, foi muito tranquilo, de boa.